A CIDADE NO BRASIL 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 Por causa das coisas que se manifestam aqui em nosso Congo, eu queria que eu não pudessem me dar um ensino, não pudessem me dar um patele, mas que há nossos amigos que se manifestam. Eu gostaria de tomar as armas, e eu agradeço nosso general, Maquenga Surtan, que nos ajudou, que nos salvaguardou com as armas. Todos os Congolais vêm nos ajudar, tudo e o que nos prost komen por! Eu quero silencio a vida, eu quero silencio a nossa garrafa, e nós precisarmos pelas das defessórias também, eu quero silencio a nossa marcar. Espero que vocês tenham uma alpeza pobre dessa, E eu quero silencio também. ÉOPPA DO Silva? eu colrimo com alles Atuz Nahs. Mendes tu vai lupar na angamia sana Me munga na tisaidia Tuna Tunauna kichanga Tuna fika andani Munga tatisaidia Wakaashi watarudia Watapata mani ginzi likuwa Nestaidi Me adui hatu mupendi Si tunapenda mani kwetu Hatupendi uashi tunapenda turudisha mani Mwenche tu He tunakomboa Vem o Beto, vem o Beto! A todos os mortos que são de Congolais, eu sou congolais, eu sou nesta aqui, na nossa província do nosso território, eu sou nesta aqui há 2000 anos, mas por causa das coisas que são manifestadas aqui na nossa Congolais, eu quero que eu não me deixe um ensinante, eu não me deixe um patele, porque tem meus amigos que estão marchando, eu quero de prender l'arme, e eu remerci o nosso general Maquenga-Surtan, que nos a guider, que nos a sauvegarder, a ver que nos armes, a afrocar todos os Congolais venem nos aider, que nos recebe com uma reforma. Cachanga! Jona Sidoy! Emu Ventura, tu na kamata Kichanga! Tu na shimamisha Jona Sidoy! Emu Ventura, hoi! Mimikama hajesha, emu Ventura. Mina fria sana, ginzi, mina komboa Kichanga. Wenzetu, alikuwa na hangamia sana. Me, munga na tusaidia. Tuna na Kichanga, yetu tena tuna fika andani. Munga tatusaidia, wakashi, watarudia, watapata amani, ginzi, likuwa. Nestaidi, meadui, hatumupendi, si tunapenda amani kwetu. Hatupendi, washi tunapenda, turudisha amani, mwenti yetu. E, tunakomboa! Emu Ventura, hoi! Oye, oye! Tumasumaniza Jona Sidoy! Tumamu Ventura, Tumamu Ventura, Tumamu Ventura, Tumamu Ventura! Tumamu Ventura, 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 Tumamu Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! A todos os que são Congolos, eu sou um Congolês, eu sou nê aqui, na nossa província do Norte-Kibu, na nossa territória domicíliana, eu sou nê por 2000 anos, mas, por causa das coisas que se manifestam aqui no Congo, eu quero que não me deixe um ensinante, não me deixe um pratele, mas que há meus amigos que se manifestam. Eu vou pedir a arma e eu agradeço a nosso general Matinga Soutan, que nos ajudou, que nos salvaguardou com as armas. Amém, Amém, Amém. Tchau, tchau, tchau. Eu vou decidir tudo aqui para vocês nesse momento. Vou pegar a luta pra vocês em casa. Eu não sei da vida em cada lugar, não é? Eu não sei se eu vou pegar os inimigos nessa casa. Eu não sei se eu vou pegar os inimigos nessa casa. Eu não sei se eu estou me tocava. Amém. Eu disse a Mani, muito certo. 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 Mani, muito certo.